Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. A Cochilha dos Pampas é o lugar ideal para grandes comemorações. Desde a sua chegada, você já inicia uma experiência que vai surpreender todos os seus sentidos. Proporcionamos um ambiente perfeito para você aproveitar nossas delícias e passar ótimos encontros com quem você gosta. Conte conosco para fazer de suas conquistas momentos inesquecíveis. Cochilha dos Pampas. Viva seus melhores momentos. Cochilha dos Pampas. Viva seus momentos. Gastrogel Alívio. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Amigão de esporte, fã do futebol, grande abraço para você. Está no ar a edição do programa WSports News, que é apresentado no canal 9 da NET todos os dias, também no Facebook, também no YouTube e também pela rádio WSports. Você pode acessar a rádio pelo portal WSports clicando no ícone rádio ou você pode ir mesmo para o Rádios NET. Após o programa, nós estaremos já no Spotify, a primeira equipe de esportes a estar no Spotify. Sejam bem-vindos, um grande abraço e bom dia. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. A WSports antecipou, se o Guarani perdesse, Carpini não seria mais o treinador. Vamos falar da Ponte Preta, do Campeonato Brasileiro da Série A e Série B. Do clássico do Corinthians, vencido pelo São Paulo ontem no estádio do Morumbi. Enfim, Luiz César Morales, grande abraço. E aí, Luiz César? Tudo bem, Rocha? Um forte abraço a você, nossos amigos, telespectadores. Foi segunda-feira abençoada e uma semana cheia de jogos, tanto para nós, como também para quem gosta de futebol no Brasil. Falaremos desse Botafogo, falaremos também do comercial. Eu queria dar um destaque aqui, eu não estou escutando e nem o zum, 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 nada, nada, nada da diretoria do Botafogo, daqui realmente, quem possa falar sobre isso, a respeito da arbitragem contra o Botafogo. Gente, eu não estou escutando ninguém, está muito amoroso, está muito, não, deixa eles fazerem, não deixa não. Não deixa não, eu não sei como que é o critério para você fazer uma representação na CBF sobre o que está acontecendo com o Botafogo. Ué, tudo bem que o Botafogo precise de contratações, que o Botafogo não engrenou, já teve derrotas em casa, o Claudinei está tirando leite de pedra. Todos esses argumentos nós vamos continuar. A gente não vai fugir do que nós falamos. Mas o Botafogo precisa realmente resolver essa parada. Já está sério o negócio. Então, o Rocha, eu estou trazendo esse destaque, a gente vai comentar também sobre isso no recorrer do programa, mas não podemos deixar de falar. Dois pênaltis e o último, escandaloso. Mas assim, é muito escandaloso. Você viu um pênalti que deram para a Ponte Preta? Ou dois pênaltis que deram para a Ponte Preta? Gente, vamos lá. Ninguém está falando nada. Então, a gente espera que alguém da diretoria do Botafogo, até mesmo o Amarelinho, traga uma nota dizendo, o Botafogo vai fazer isso, isso, isso. O Botafogo vai tomar as medidas provisórias, o que tem que fazer, o que é que o Botafogo tem que fazer a partir de agora para não ter mais esses problemas. Gente, erro vai acontecer sempre. Mas erro grotesco, erro constantemente, um em cima do outro, e sempre contra o Botafogo, não pode acontecer mais, Rocha. Pois é, e aí eu queria até que vocês me ajudassem a lembrar aqui, efetivamente, quais foram os jogos, assim, três jogos flagrantes de pênalti. Acho que o Morales, ele tem muita razão quando ele fala em Botafogo já começar a protestar contra o arbitrário. Protesta agora, porque realmente está vergonhoso. João Vítor Cristóvão, um grande abraço para você. Fala, Rocha. Um grande abraço para você. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o programa W Sports News, nessa segunda-feira. O Botafogo já jogou no último sábado, acabou empatando com a equipe do Juventude. Juventude que vem de três empates seguidos. O Botafogo, como a campanha não tombou assim, apenas 38% de aproveitamento nessa Série B até aqui, com seis jogos, duas vitórias, um empate e três derrotas. Isso é o que preocupa também a diretoria, os jogadores do Botafogo. O Tricolores já volta a campo amanhã, não tem tempo de treinamento, não tem tempo para descansar. Já joga na terça-feira, já com dois falcos certos. O Edton Tank e o Val estão fora, porque já estão contaminados com o coronavírus. Já na sexta-feira já tem outro jogo. Então, um espaço curto de tempo, já pega a Ponte Preta, sexta-feira, 9h30 da noite, no espaço curto, a Botafogo fazendo dois jogos. E a gente vai ter a palavra hoje do Claudinei falando dessa partida. Também tem o goleiro Darley para falar tudo sobre esse próximo jogo do Botafogo. Já pelos lados de Palma Travasso, Rocha, o comercial segue aí na expectativa dessa parceria. Ainda nada foi acordado. Eu conversei agora com a pessoa ligada do clube pela manhã. A gente está combinando também dela falar no programa ao vivo com a gente. E ainda não tem nada de concreto. A proposta chegou para o comercial e o comercial está analisando essa proposta. Então, a informação concreta que a gente tem agora da parte do comercial é de que a proposta já está lá com o comercial e o comercial está analisando. Então, está analisando o que pode, o que não deve. Enfim, o comercial está colocando tudo certinho para ver se consegue fechar essa parceria aí que daria um alívio financeiro para o clube de Palma Travasso. É, está muito bem caminhada essa parceria aí, muito bem caminhada. Só está faltando assinar. Só está na mão do departamento jurídico. E a W Sports vai trazer uma informação que ainda é uma expectativa. Então, torcedor do comercial, fique aí, porque a empresa já está oferecendo um jogador, um bom jogador, para o comercial terminar a Série A3 do futebol de São Paulo. Então, assim, independente de qualquer negócio, esta empresa estaria oferecendo um bom jogador para o comercial terminar a Série A3. É um jogador que estava na Série A recentemente. Tem formação pela Seleção Brasileira, é isso? De base? Tem formação pela Seleção Brasileira? Você quiser ter os times também que ele passou, se você quiser passar. Olha, então, assim, repito, não tem nada de concreto, mas vale a pena esperar. Onde há fumaça, há fogo. E a gente tem, inclusive, o vídeo desse jogador. Seria a empresa que estaria trazendo, com custo dela, sem nada do comercial, para o Leão subir. Fique aí, torcedor do comercial. Não saia daí. Bom, vamos dar uma olhada nos melhores momentos de Botafogo e também de juventude. Quantas chances o Botafogo perdeu? Obrigado pelo carinho e pela audiência. Só na página dedicada da Rádio W Sports, no futebol interior, 30 mil pessoas assistiram. Entre Facebook e YouTube nosso, chegamos aí a 4.500, ou seja, quase 35 mil pessoas. Obrigado pelo carinho e audiência. Está na tela Botafogo e Juventude para você. E aí a primeira grande chance perdida pelo Gustavo. Aliás, um show de perda de gols, hein? Luiz César Morales e também João Vítor Cristóvão. É verdade, né, João? É impressionante como o Botafogo gosta de perder gols, gosta de trazer emoções para o torcedor botafoguense, para a imprensa de Ribeirão Preto e imprensa geral, né? Porque eu estava vendo uma narração do nosso amigo lá de Caxias, lembra o Daniel Félix. Ele disse que o Botafogo era para ter feito uns três no primeiro tempo. Então, né, mostra que o Botafogo jogou bem. Sim, jogou bem. Mas para concretizar esse jogo bem, né, com volume de jogo, com criação, criando oportunidades, é bola lá dentro. O que manda é bola lá dentro. E quase Juventude acaba ganhando o segundo tempo. Quase Juventude acaba, quase ele faz um golzinho aí. Ia ser uma zero Juventude, já pensou? Né, então o Botafogo, o Claudinei sabe o que está precisando, a diretoria sabe o que precisa, né? Tem esse, infelizmente, essa pandemia, no caso que é o Covid, está atrapalhando todo mundo, né? Está atrapalhando times ainda, né? De ponta, né? Como o que poderia estar lá no G4. Agora, o time tem que ter elenco. O time tem que ter mais jogadores disponíveis, né? Aí vai realmente dar estrutura, planejamento, estratégia do time de futebol. Nós estamos falando do Botafogo, porque se você tem um atacante que faça sombra para o tanque, porque o Gustavo Henrique não é sombra para o tanque, na minha opinião, né? Poderia até ter dado aquele pênalti, que foi horroroso, foi vergonhoso o hábito não ter dado, aquela arrancada do Gustavo. Mas se viu a arrancada dele, com a cabeça baixa, não olhando para o gol, esse é o estilo do futebol do Gustavo Henrique. Então, poderia até ter dado aquele pênalti. Nós estaríamos aqui elogiando o Gustavo, né? Nós não podemos deixar de ser realmente tampar o soca para ele, falando aqui, não. Gustavo deu uma arrancada, sofreu o pênalti, o Botafogo ganhou de 1 a 0. Nós estaríamos falando bem dele também, né? Sim, mudando um pouquinho o discurso, mas não deu o pênalti e o Botafogo acabou empatando, né? Não só ele perdeu o gol, né? O Rafinha, bola lá, trave, o Rond teve alguns momentos ali, o próprio cruzamento do Calabresco, que o Murilo chegou atrasado, né? É jogadores medianos que têm que ficar no banco e, quando precisar, no último caso, entrar. Por isso que eu estou dizendo aqui, não sei se o João concorda comigo, precisa urgentemente do meia, né? O Matheus Anjos não jogou de novo, né? O desconforto no adutor. Gente, desconforto no adutor, se for realmente muito, assim, grau 1 ou, não sei, de grau 1 para 2, demora para voltar. A gente não sabe, né? Vai ter treino ainda hoje para ver se é uma pronta para amanhã. Mas e aí? Então, precisa de um meia urgentemente e um atacante pela beirada e um atacante para fazer sombra para o tanque, ô João. E aí, João Vitor? Eu concordo com o Morales e eu acho que o torcedor do Botafogo, ele está numa mistura ali, na minha opinião, de amor e ódio, né? O que a gente vê aí? Um time que cria tantas chances de gols, um time que chega, que joga, que consegue chutar gol. O Botafogo, mais de três jogos, chuta mais de dez vezes no gol. Isso não é qualquer time que consegue fazer, de criar essas chances, né? Então, isso é um lado positivo. Agora, o lado que preocupa são as chances perdidas. Aí é o pênalti no Alisson Maia, né? O pênalti não marcado. Ele vai tentar cabecear a bola, ele é derrubado. Esse é o primeiro pênalti, né? Aconteceu antes daquele outro. Então, foram dois pênaltis não marcados para o Botafogo nessa partida. Então, preocupa essa parte de não conseguir finalizar em gol. O Gustavo Henrique entra, né? Tem a chance, não da vida dele, mas é uma chance ótima para ele poder se frimar, talvez, no time. Para ele fazer uma sombra maior para o tanque. E aí ele perde muitos gols. É atacante que perde gol. Na primeira chance que ele tem, no primeiro jogo que ele tem, ele já fica marcado por isso, né? Então, isso fica marcado nele. Aí a pressão em cima dele é maior e com pressão para fazer gol não é fácil. Tem que ter tranquilidade para chegar na cara do gol e poder colocar a bola lá dentro. Então, precisa sim de um atacante. A diretoria do Botafogo está atrás desse atacante, né? Mas a gente não entende por que a negociação demora para poder acontecer, né? Eu tive o Guarani contratando jogadores. Agora o West também já contratando de uma maneira mais rápida, né? Aqui no Botafogo está demorando um pouquinho. A gente não sabe por quê. A informação que a gente tinha na semana passada é que o Meia chegaria para o time, né? Naquela semana onde chegou o Alisson Maia também, né? Que ficou uma semana sem jogos. E aí não chegou ninguém também, né? Esse Meia deve chegar, deve chegar também um atacante. Mas eu não sei por que demora tanto para essas contratações chegar. E o Botafogo vai perdendo oportunidade atrás de oportunidade. Hoje a campanha seria de um 38% de aproveitamento. É a campanha de um time rebaixado, não é uma campanha boa. Então, precisa logo. Porque perde oportunidade. Esses times depois vão reforçar e vão tirar pontos de outros times. E o Botafogo não conseguiu ganhar deles. Então, preocupa, sim, na minha opinião, esse lado de não conseguir aproveitar as oportunidades que está tendo. O Botafogo era para ser um dos líderes do campeonato, né, gente? O Botafogo era para estar lá na frente. Se a gente lembrar aí do joguinho bobo que perdeu para o Guarani. Bobo mesmo, bobo. Bobo. Se a gente lembrar dessa possibilidade incrível. O Botafogo teve a maior chance da vida dele de ganhar a juventude no Rio Grande do Sul em todos os confrontos que ambos fizeram. Então, assim, vamos lá. É necessário jogar bem claro para o torcedor. Primeiro, Matheus Anjos é bom, é craque, mas não é um jogador confiável do ponto de vista de lesão. Tem gente internamente no Botafogo. Tem diretores do Botafogo achando que não é um jogador que você pode contar. Amanhã o Botafogo vai decidir aí a possibilidade de entrar no G4. Escala o Matheus Anjos. Aí uma mosca passou perto do Matheus Anjos com o vento da asa da mosca. Ele ficou resfriado ou teve uma lesão. Não dá para confiar. Matheus Anjos não dá para confiar. É incrível como o Botafogo nessa posição tem tido dificuldade para jogador que é habilidoso se manter. O Elton Luiz vivia machucado. O Zotti vivia machucado. E agora o Matheus Anjos que não dá segurança nenhuma para jogar no time do Botafogo. Ele, de repente, do nada, saiu inteiro do jogo. Do nada, vem a relação do Botafogo e o Matheus Anjos não está. Por quê? Ah, é porque sentiu um desconforto e tal. Então, não é um jogador para um campeonato brasileiro que joga de terça. Agora o Botafogo joga terça e sexta. E já joga na outra terça de novo. Quer dizer, cara, você tem quarta, quinta para descansar, sexta você joga de novo. Vai jogar contra a ponte preta. Então, assim, não dá. Flagrante também está a situação de atacante. Eu falei aqui que, com todo respeito à base do Botafogo, não dá, rigorosamente não dá. Para você precisar de um banco de reservas, olhar para trás tem o Gustavo Henrique, olhar para trás tem o Murilo, olhar para trás tem o Calabres. Gente, o Botafogo hoje é o clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Senhores, o Botafogo é o clube que está na Série A do Campeonato Paulista. Portanto, vale lembrar que o Botafogo está hoje, atenção, presta atenção, olha que conta fácil de fazer. O Botafogo terminou entre os 10 no ano passado, os 10 melhores da Série B. Hoje o Botafogo está entre os 10 melhores. Somado com os 16 do Campeonato Paulista, gente, o Botafogo está entre os 26 principais clubes do Brasil. Terminou em décimo no ano passado. Esse ano está ali girando sétimo, oitavo, décimo, décimo primeiro. Então, assim, o Botafogo só pensa que é grande. Mas ele não está grande ainda. Então, eu vou dizer uma coisa aqui, para o gestor, não é? É preferível ter 15 milhões de prejuízo com o Botafogo subindo para a Série A. Vou repetir. É melhor o Botafogo ter 15 milhões de prejuízo este ano e subir do que ter 10 e ficar na Série B de novo. Sabe por quê? Porque na Série A ele vai recuperar todo o dinheiro que ele botou. Sabe qual é o valor do contrato que o Bragantino fechou com a Rede Globo? Para chamar a arena do Bragantino de arena Red Bull, hein? Porque o Bragantino falou, não, você tem que me chamar de Red Bull, é o nome do time. Então, senhor, 5 anos de contrato, a Rede Globo pagou 60 milhões de reais para o Bragantino. Entendeu por que eu estou dizendo? Que é melhor ficar devendo 15 milhões este ano, mas subir, trazer jogador bom, jogador que resolva, jogador que decida, do que tomar 10 de prejuízo. Porque vai fechar no prejuízo este ano, não tem torcida, caiu sócio-torcedor, não teve futebol. Então, já que arrebentou este ano, força um pouquinho mais. Dá uma forçada. É melhor ter 15 lá na Série A de prejuízo. Você vai recuperar esse dinheiro. O que não dá, eu estava até com a minha escalação aqui, e eu nem sei onde está a minha escalação. Dá de sábado. Mas, assim, precisa ganhar um jogo fácil desse. Olha para trás, tem Luqueta. Me desculpe, respeito Luqueta, é prata da casa. A gente vive valorizando, falando para os prata da casa entrar. Olha para trás, tem Murilo Henrique. Não é isso. O Botafogo, entre os 26 maiores clubes do Brasil hoje, ele tem que olhar para trás. Deixa eu ver quem está aqui. Ricardo, o Ricardo passou pelo Atlético Mineiro, Grêmio. Passou também pelo Caxias do Sul, pelo Bahia e pelo Vitória. Olhou para trás de novo. Tem o João Antônio. O João Antônio passou pelo Juventude, pelo Paraná Clube. Teve uma passagem pelo Santa Cruz, pelo Remy e pelo Pai Sandu. Olha para trás de novo, treinador. Está o Alcindo. Olha, o Alcindo tem repertório. O Alcindo passou pelo Curitiba, pelo Atlético do Paraná. Passou pelo Cruzeiro. É isso. O técnico Claudinei tem que olhar para trás e ver um cara desse nível. Porque o Claudinei está olhando para trás hoje. Tem Gustavo, que perdeu gols inacreditáveis. Tem o Murilo, que também não está rolando nada. Tem Calabresa. Então, nós de novo vamos com o time meia boca. Quando eu falo que é um time meia boca, é um time de 11 com 14 caras, com 13. Entendeu? Então, é assim, vamos perder de novo uma grande chance de subir? Está aqui, cara. Perdeu. O Guarani não ganhou de ninguém, tanto que mandou o técnico embora. Ganhou de quem? Do Botafogo. O Figueirense ganhou a primeira partida em cima de quem? Do Botafogo. E depois, aí, essa partida contra o Juventude. Tem nove pontos, soma nove pontos com o que o Botafogo tem hoje e vê lá. Então, assim, não adianta pensar que é grande. O Botafogo precisa ser grande. E agora é a hora de botar uma grana. Agora é a hora de trazer gente boa. Com relação à arbitragem, eu concordo em gênero, em número e grau com o Luiz César Morales. Quem grita mais é mais atendido. É assim no futebol. Não é a primeira vez que o Botafogo é prejudicado numa partida. Vocês estão falando só do pênalti que o Gustavo sofreu? Pênalti e expulsão do jogador do Juventude. Era, estava a caminho do gol. Pênalti e expulsão do jogador do Juventude. É verdade, nem satentei a isso. Pênalti e expulsão. Então, assim, o Botafogo, pô, protestou aí pra começar o futebol no Campeonato Paulista, fez um alarde danado, não vou, fez um comunicado, faz agora. Agora, briga agora. Gente, esses pontinhos aqui, ainda pode ser que não façam falta. Porque tudo que você perde vai fazer falta. Se subir, não farão. Mas se ficar faltando 3, 4 pontos pra subir, aí a gente vai lembrar do jogo do Guarani que não ganhava de ninguém, do Figueirense que não ganhava de ninguém, do Juventude que era jogo fácil, a gente não ganhou. Se faltar 3, 4 pontos, a gente vai lembrar desses jogos do Guarani, do Figueirense. Mas um detalhe, a Ponte Preta já deixou de subir pra Serie A por causa de um gol, gente. O ano retrasado, um gol. A Ponte não subiu por um gol. Então é assim, o que eu peço pra diretoria é isso. Vai tomar prejuízo esse ano. Tenho certeza. Botafogo vai fechar com 10 pau de prejuízo, no mínimo. 10, 12 pau. Então, pô, fecha com 15 e traz 5 bidelos jogador pra começar esse campeonato e ser macho como foi o Bragantino. O Bragantino falou, vou subir. Trouxe o jogador e subiu. Agora não adianta. Traz aí nível Iri Carlos, nível Jefferson, nível Alisson Maia. Agora esse conta-gotas, né, Vennum, para. Adalberto, essa é uma economia boba. Botafogo e SA, economia boba. Achar que nós vamos, no campeonato brasileiro, ser protagonista. Quando olha pro banco, tem Calabres, tem Gustavo, tem Murilo, tem Luqueta. Nós não vamos pra lugar nenhum. Você tem que olhar pro banco e ver os caras que eu falei. Cara que tem repertório, nego que vai entrar lá. Como chegou Iri Carlos, como chegou o Jefferson. Então, assim, o ano passado, na minha opinião, houve um grande desinteresse do Botafogo e SA em subir. Um grande desinteresse. Se o Botafogo fizesse isso no ano passado, ele ia subir. Porque tava fácil subir o ano passado. Tão fácil que o Bragantino passeou na Série B. Esse ano, nós já vamos indo pra sétima rodada. Não tem bicho papão, hein? O Cruzeirão, que era bicho papão, já foi eliminado da Copa do Brasil. Já tem até o seu treinador sendo discutido pra continuar no Campeonato Brasileiro. Então, se fizer isso, que não fez no ano passado. Se fizesse isso no ano passado, subia. E se fizer isso, esse ano, não é? Vai subir. Porque tão indo pra sétima rodada e eu não tô vendo que os times vão melhorar muito, muito. Ah, porque vai chegar pro jogador naquele clube e vai chegar. Vai. Mas o Cruzeiro já não tá montado? O Cruzeiro já não tá montado? Pô, olha o time do Figueirense, cara. Olha o time do Figueirense. Do papel é muito melhor que o time do Botafogo, né? Ah, tá perdendo, tá perdendo. Eu não sei o que tá acontecendo lá. Então, um pouquinho só da diretoria e esse time só desse ano. É isso que eu acho. Eu também acho, também acho. Não é só subindo. A gente tava falando subindo. Tava torcendo pra subindo. Claro. É brigar no G4. Claro, claro. É, como você falou, se impor dentro de casa. O Botafogo era fortíssimo dentro de casa. Não tá acontecendo mais nada disso. Tava a mãe o Botafogo dentro de casa. É lógico. Tem que ter estrutura. E tem. Tem que ter jogador. Isso não tem. Isso não tem. Sabe? Você lembra o que eu tô falando aqui, Rocha? E eu acho que... Não sei se você teve a oportunidade. A maioria dos comentaristas tá dizendo. Os jogos estão se decidindo no segundo tempo. Nessas substituições de cinco substituições, estão decidindo os jogos. Agora, como que você vai decidir jogos com esse, igual você falou, com esses jogadores no banco que tá entrando e não está resolvendo? É. Não é hoje que não está resolvendo, Rocha. Já é duas, três e quatro que ele tá resolvendo. E não é mandar os caras embora. Alguns tem que demitir, porque tá inchando o plantel. Lógico. Mas o Luqueta é prata da casa. Não tiram o Luqueta. Porque assim, o Botafogo tem tido paciência demais com o Prata da Casa. Gente, Prata da Casa é assim, ó. Subiu esse ano, jogou no outro ano. Rendeu? Puta, que lindo. Fica com a gente. Não rendeu? Empresta. Empresta pro São Bernardo, que tem o Marcelo Veiga, que é muito bom. Empresta pro Noroeste, que tem o Luiz Carlos Martins, que é muito bom. Cara, o Botafogo fica com as Pratas da Casa, que mica na mão. Que mica na mão. Lembra daquele atacante, o Kaique? Nossa, meu Deus. Foi até parar no comercial no ano passado. Então assim, jogador da base é o seguinte. Lançou esse ano, 2020. Fica 2021. Virou? Não virou? Vai pro Noroeste. Vai ganhar rodagem, vai pro São Bernardo do Campo. Tô falando times aqui que estão sendo treinados por bons treinadores. Eu não tô pedindo, mandando nada, perdão. Eu não tô pedindo pra emprestar o moleque pro Caixara, não sei, não. É prata, é produto do Botafogo. É prata da casa e você tem que tratar bem. Mas empresta pro Marcelo Veiga, empresta pro Carlos Martins. E tem um monte de times aí que você pode emprestar. Então assim, não dá mais pra olhar pro banco e o Botafogo contar com o Pratas da Casa, porque nós não vamos pra lugar nenhum. Bom, vamos dar uma olhada na rodada, mas antes em um minuto, Joãozinho. A rodada do Campeonato Brasileiro vem aí, é um minuto só. Foi boa pro Botafogo a rodada ou não? Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum! Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. Agrimac é a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus Bom, eu estou pegando aqui a escalação que entrou e que eu falo de você olhar para o banco de reserva no Ferreira, Murilo Oliveira, Luqueta, Calabres e o Gustavo Henrique que entrou. Vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro? Como é que ficaram os jogos? Vamos dar uma olhadinha? O Oeste O Oeste vai ser depois da ponte depois do terceiro jogo daqui por diante, será o Botafogo. O Botafogo pega agora o Cuiabá, já está em Ribeirão, inclusive. Já está hospedado ali no Winderham Garden. Depois o Botafogo pega a ponte e depois o Oeste. Bom, então aí o Oeste perdeu de novo, do Havaí, 2x0. Depois nós temos o Cuiabá, que é adversário do Botafogo, vencendo a Chapecoense. Guarani perdendo do Náutico, esse jogo foi sexta-feira. O Náutico fez um gol no último minuto. O Juventude 0x0 com o Botafogo. Vitória 1, Paraná 0. Os mandantes, boa parte deles se deu bem, a outra não. Vitória ganhou do Paraná. O Cruzeiro perdeu para o América, gente. A gente falava desse clássico mineiro. Vamos lá para a segunda parte. Perdeu o gol o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro perdeu o gol. Pelo menos. Outro empate com confiança. São Paulo e Correia sem vencer. Lembrando que tem jogos a menos. Vitória que deu tranquilidade à Ponte Preta. CSA perdeu no clássico para o CRB. E o Operário, que campanha de novo esse Operário, hein? Cara, o seu Operário está fazendo um trabalho que já está merecendo subir, hein? E o Brasil de Pelotas, que é o do Hermosso Maria, seu amigo, né? Perdeu mais uma. Ah, vai. Mesmo? Que fofo. Que fofo. Quantos jogos? Tem três pontos. São três empates. Tem três pontos, três empates. E você sabe como que é os empates dele, né? Meu Deus do céu. Então, tá aí. Vamos dar uma olhada de novo. João Vitor, algum resultado estranho aí, além do Cruzeiro? Posso considerar estranho a derrota do Cruzeiro para o América ou não? Ah, eu acredito que sim, Rocha. O América é um bom time também, né? Mas o Cruzeiro, todo mundo imaginava que seria o bicho-papão da competição, que agora não vence algumas boas rodadas, né? O Cruzeiro, que seria o grande favorito, hoje está atrás do Botafogo com apenas quatro pontos. Aqueles pontos lá para trás eram diferenças e eu já falei antes. Dificuldades para subir nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa Série A, né? Do Campeonato Brasileiro. Hoje a distância do quarto colocado aí é grande, né? O Paraná tem 11, inclusive só tem quatro pontos. E eu acho que o resultado do Náutico contra o Guarani também me surpreendeu, porque o Guarani ganhava até um certo momento do jogo e no finalzinho o Náutico empatou, né? O restante eu acho que não tem surpresa não, viu, Rocha? O técnico Thiago Carpini, que a W Sports antecipou aqui. E aí? Que assumiu o treinador do Mirassol. Do Mirassol. Como chama mesmo? Ricardo Catalaio. Ricardo Catalaio, o técnico do Guarani. Ele fala daqui a pouquinho. É um técnico novo, né? O Guarani tá apostando num técnico que treinou apenas duas equipes como treinador principal, que foi o Red Bull e o Mirassol. E agora ele vai pra treinar um, acho que a maior equipe da vida dele, né? Que é o Guarani, com uma pressão muito grande, tendo que tirar o time das últimas posições da tabela. Olha a proposta do Cruzeiro. A proposta do Cruzeiro é trocar, nunca vi isso, trocar Roger Machado pelo Ederson Moreira. Já viu isso, troca de treinador? Eu nunca vi isso numa contratação, numa... Eu nunca vi. Se vocês me lembrarem, troca Roger Machado, vem pro Cruzeiro e o Ederson vai pro Bahia. Gente, nunca vi isso. E o Felipe Conceição... Oi? Não tem dinheiro. E o Felipe Conceição também, acabou de sair agora do Red Bull. Gente, nós vamos voltar ao velho bom escambo, né? Lá na antiguidade não tinha dinheiro, os caras trocavam. Jarro por comida, carroça por cavalo. Então, olha, deixa eu atender aqui. João, o scout do jogo final tá aí pra botar na tela? Aquele separadinho? Não, nem aquele separadinho que você fez? Não, fica no outro projeto. Ah, fica no outro projeto. Aquele é bom pra nós mostrar aqui, João. Então, traz pra esse projeto aí. Bom, olha só, deixa eu atender minha galera aqui. Marcos Sicilino. Será que estão esperando o Rodrigo se recuperar para trazê-lo? Marcos Sicilino quer o Rodrigão de qualquer jeito. O meu querido amigo Rochinha, Carlos Rocha. Ele é o verdadeiro, eu sou genérico. Um querido amigo de longa data. Beijo no coração, Rochinha. E é um zagueiro maravilhoso. Bom dia, Rochinha. Por que será que o Luqueta não entra jogando nesse time, né? Coloca o menino no final, não dá uma oportunidade pra ele. Desta forma, não dá pra mostrar o futebol dele. Só entra faltando 15 minutos. Aí fica difícil. Que é outra coisa também que eu não entendi no sábado. Se o Luqueta é o imediato nos jogos, o imediato é a primeira alteração de ataque. Por que ele não começou jogando? Eu não entendi isso. Por causa que ele quis um centroavante parado no pivôzão em cima dos dois zagueiros. Porque se ele entra com o Luqueta, ele ia abrir os dois ronos de Luqueta. E aí os zagueiros iam ficar meio livres. E aí o esquema tático, talvez, por não dar tempo de treinar, Rocha, ele entrou com o Gustavo Henrique, que é o reserva, entre aspas, imediato do tanque. Mas também que não está resolvendo. Olha, cadê o senhor Jefuso, o senhor Adalberto, para eles responderem todas as perguntas? Só pergunta para o Claudinei. Aí é foda, né? Aí é difícil. Ô, Marco, Cicilino. Ó, que você me arrebenta aqui. Desculpa. A gente está tentando aqui. Ô, Cicilino, entrei na sua e você me quebrou, velho. Não tem problema, não tem problema. Doutor já desde o começo. Terça. E, por favor, Wesley, pelo menos no banco, no mínimo. Chega desses caras que estão entrando no decorrer do jogo. Luqueta já mostrou que já teve as suas chances, não aproveitou o Marco Cicilino. Paulo Nascimento. Bom dia, Rochinha. Botafogo está bem, precisa melhorar. Não, está bem, com chance de ganhar os jogos, inclusive. O Elias Isaac. Cuiabá, excelente campanha, hein? Já está em Ribeirão Preto. Aliás, parece uma nave espacial, ônibus dos caras. O Robson Vitoriano, bom dia. Tarciso Mazzei. Está se recuperando aí, Tarciso? Um grande abraço. João Veque, o maior pescador de Ribeirão. E ele é pescador bom mesmo. João, dá um abraço, muduzão, em sua senhora, em todo mundo aí, tá bom? O Lino está com a gente também. Maria Cristina Freitas e José Antônio Alves. Serginho Leite está com a gente também. Está o Rodrigo Souza. O Augusto Marcelo. O Marca Aurélio Lemão. O Augusto Gabriel. Bom dia, Rochinha. Se o Bota tivesse ganho os jogos dentro de casa, seria líder. Vamos mostrar isso já, já. O Vitória e Vitória. Entrevista o Jefuso para saber sobre contratação. Errar tanto gol assim não dá, não dá mesmo, não é? Serginho Leite, bom dia. Flávio Zanetti está com a gente também. Regis Angeli, nosso comentarista. O Edson Lino. Muita gente com a gente aqui. Vamos dar uma olhada agora, em um minuto, na tábua de classificação. Quanto que o Botafogo teria se tivesse vencido os jogos em casa e a maminha recheada que ele pegou sábado em Caxias do Sul? Um minuto a gente vem com a classificação. A Cochilha dos Pampas é o lugar ideal para grandes comemorações. Desde a sua chegada, você já inicia uma experiência que vai surpreender todos os seus sentidos. Proporcionamos um ambiente perfeito para você aproveitar nossas delícias e passar ótimos encontros com quem você gosta. Conte conosco para fazer de suas conquistas momentos inesquecíveis. Cochilha dos Pampas. Viva seus melhores momentos. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade e tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Vamos dar uma olhada então. Atenção. Vamos lá para a classificação do Campeonato Brasileiro. Série B. Olha ali. Onde que está o Botafogo? Sete. Eu não vou nem falar em nove pontos, tá? Eu não vou falar. Eu vou falar de ter ganho os dois jogos em casa e ter empatado com o Juventude como empatou. Iria para sete. Botafogo seria líder. Eu nem estou falando da vitória de sábado, hein? Porque em que pese ter tido todas as chances do mundo para vencer. A imprensa de Caxias achou que o Botafogo deu um baile. Essa é a grande verdade no time do Juventude. Meu Deus. Cara, se vencer em casa, é dois times que não ganhavam de ninguém. Não é vencer em casa o Cruzeiro. É vencer o Baianic, que não ganhava de ninguém. É vencer o Figueirense, que foi a primeira vitória em Ribeirão. É ganhar de dois times que não ganhavam de ninguém. Com o empate de sábado, era líder, 14 pontos. Cuiabá, 13 pontos. Segundo, operário 12. Será que o Rogério Morotti está em Ribeirão? Para a gente dar um abraço nele? Eu até mandei uma mensagem para o Zelão também. O Zelão é uma fazista do Cuiabá. Cuiabá, 13 pontos. Segundo, operário 12. Terceiro, Ponte Preta, 11. Quarto, Paraná, 11. Quinto, CRB, 11. Sexto, América, 11. Sétimo, Chapecoense, 10. Oitavo, Vitória, 10. Nono, Juventude, 9. E o Botafogo em décimo. Que é aquela conta que eu falei aqui. Que o Botafogo hoje está entre os 26... Eu falei 26, né? Perdão. São 20, tem os 20 da Série A, né? Então, eu quero aqui... Eu estou sendo lembrado aqui que você tem os 20 da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, são 20 lá. 36 da Federação, com 10 de Série B. O Botafogo está entre os 46 clubes do futebol brasileiro. Então, só para fazer a conta corretamente aqui. 46ª colocação de time, né? Não é do ranking. É do que ele apresentou no ano passado e onde ele anda aí agora. Então, é o 46º clube de um Brasil que tem mais de 300 times de futebol. Então, está aí. O Botafogo teria facilmente chegado a 14. Morales e João Vitor. É, foi provável, né? Se tivesse conquistado mais um empate aí, teria chegado a 14 pontos, caso conseguisse as duas vitórias em casa. Você comentou aí, Rocha, que o Botafogo perdeu para dois times que não ganhavam de ninguém e continuam sem ganhar. Eles ganharam só do Botafogo. Depois, dali para frente, eu achei que o Figueirense poderia surpreender algum mais outro time com alguma vitória. O Guarani nem tanto. A gente já falou sobre isso. O Guarani foi uma derrota muito doída, porque o Guarani não apresentou nada para poder ganhar do Botafogo. E o Guarani continuou muito ruim, porque não ganhou mesmo de ninguém. O Figueirense ainda empatou. Então, assim, é muito ruim. É aquelas derrotas que preocupam muito e deixam os jogadores de comissão técnica muito chateados, né? Luiz César Morales. Eu estava falando com o Zelão aqui. O Cuiabá treina no setembro do Botafogo agora às três da tarde, tá? Essa é a informação que a gente tem. Um abraço para o Zelão. Está vendo a gente lá no hotel. Um abraço, Zelão. Tamo junto, viu? E o Botafogo vai ganhar amanhã, viu? Seu parceiro. O detalhe importante, Rocha, assim, é que o Botafogo, a gente tem que estar preocupado porque está no começo do campeonato. Tá, legal. Só que os times estão se reforçando e ainda não engrenaram. E a tendência, a tendência é engrenar. A tendência é realmente fazer bons jogos. Eu queria fazer aqui uma comparação. Então, se o Caipinha estivesse aqui no Botafogo, o Caipinha não tinha sido mandado embora? Se o Claudinei estivesse no Guarani, com essa campanha do Guarani, o Claudinei tinha sido mandado embora? Nós poderíamos também levantar isso. Porque a campanha do Botafogo não está boa. Não está boa. Está ruim. De 18 pontos, o Estado ganhou 7. Isso. Então, nós estamos nos prendendo no nome Claudinei e no trabalho que ele vem fazendo em cima do Botafogo com esse jogador. Certo? Certo. Só que se ele amanhã, enquanto o Guarani vai perder, nós vamos continuar falando com o Claudinei. Então, é isso que eu estou dizendo. O Claudinei tem que também tomar nos bastidores, é lógico. Conversar com a diretoria e falar, chega, não dá mais. É isso. Nós queremos, eu quero o jogador. Foi a pergunta que eu fiz para ele no pós-jogo, Claudinei. Qual foi a pergunta da W Sports para a coletiva? Claudinei. Depois a gente vai mostrar mais trechos da coletiva. Claudinei, o problema do Botafogo perder gol é crônico. Portanto, a prioridade é o atacante. Você não vai pedir? E a resposta é, não, nós vamos ver, é melhor. Se o Claudinei, nós já falamos isso aqui a semana passada. Se o Claudinei não der um tapa na mesa e dizer, eu preciso de atacante, ele roda. Morales tem razão. Se o Botafogo não ganhar do Cuiabá amanhã, o próximo jogo é a Ponte Preta lá em Campinas. E aí? Com esse aproveitamento pífia que o Botafogo tem de 18 pontos, ganhou 7. E quem que ele vai enfrentar amanhã? Quando poderia ser líder? Cuiabá. Que é líder. Que é líder, não é? Exatamente. Eu acho que está na hora do Claudinei dar o grito da independência no Botafogo também. Porque, assim, se ele der o grito de independência, a torcida vai ficar do lado dele. Se ele não der e não ganhar do Cuiabá amanhã em Ponte Preta, o que é uma ajuda de ação. Porque o problema do Botafogo não é treinador. Não é treinador. O Claudinei é muito bom, mas não dá, né? Ele olha para o banco, tem Ferreira, tem Murilo, tem Luqueta. Não vai resolver. Não tem jogador com repertório no banco lá, com passagem em outros clubes. Então, não dá. Agora, esta economia que o Botafogo S.A. está fazendo é uma economia tola. A velha e boa história de que o barato vai sair caro. Vamos lá para a segunda parte da tabela e mostrar a segunda parte da tabela. Bom, o que me preocupa é que o Brasil de Pelotas, que não ganha de ninguém, tem quatro pontos atrás do Botafogo só. Então, o Náutico tem sete pontos, o Havaí tem seis pontos, o Figueirense. Gente, o Figueirense que não ganha de ninguém, tem dois pontos a menos que o Botafogo. O Cruzeiro tem quatro. O Guarani tem três, campanha pífero do Guarani, seis jogos. C.S.A. tem três, quatro jogos. E aí o Brasil de Pelotas, três pontos, cinco jogos. Confiança, três pontos, cinco jogos. O Oeste, dois pontos, seis jogos. E o Sampaio Corrêa tem quatro jogos, mas só tomou tunga, né, meu? Tem quatro derrotas, o novato Sampaio Corrêa. Então, assim, é claro que você tem que olhar para cima, né? Lógico, o Botafogo tem que olhar para cima, onde é que está Cuiabá e tal. Mas, meu, está muito pertinho ali dos que estão na degola, né? É o time que está... Mas é o começo, só que a gente não está vendo perspectiva de melhor no Botafogo, Rocha. E assim, e se amanhã não for bem com o Cuiabá? Que nem amanhã não é obrigação de vencer? Bom, amanhã é para o Botafogo. Não é decisão amanhã? É uma primeirinha decisão de campeonato do Botafogo. Então, pronto, amanhã tem que vencer. Aí, vamos refrescar a cabeça? Não, vamos continuar falando. Tudo bem, vai depender do jogo amanhã. O Gustavo Henrique pode fazer três gols. O Murilo pode fazer três gols. O Calabres pode fazer um gol de bicicleta, tá? Mas eu vou continuar falando nessas posições. Meia, que não tem meia, né? Desconforto... Porque o Matheus Anjo é confiado... Desconforto no adutor que ele tem, que pode ter aí grau 1, ele não vai jogar amanhã. Desculpa, não dá para jogar, né? Aí tem que ter um meia para fazer sombra para o tanque, porque o tanque também está perdendo gols. Mas é um atacante para fazer sombra para o tanque, que está perdendo gols. Lógico, eu não tiraria o tanque do time, né? Só saiu por causa do Covid. E também um atacante pela beirada, Rocha. Porque aí o Rafinha faz a do Matheus Anjos e aí não tem alguém ali do lado esquerdo. Não tem, né? E eu ainda até espero que o Ronald possa, naqueles cortes, naquelas fintas, naqueles dribles, sofrer uma falta, sofrer um pênalti. Porque toda vez que ele dá um passo para alguém, não consegue fazer o gol também. Enfim, bom, o que a gente está detectando é que o torcedor do Botafogo já viu já há bastante tempo. Precisa contratação, tanto que pede aqui sempre a entrevista com o Geofuso. O Emerson Souza está com a gente. O Carlinhos Branco, Paulo Henrique, Luiz Prado. Bom dia, galera da W Sports. Moraes, está aqui, está cornetando o Moraes aqui. Mas o Moraes tem razão, hein, Luiz? Porque ele está dizendo que tudo tem razão. O Botafogo precisa começar a vencer nesse campeonato. O Paulão Geriquara tem que dar uma sequência de seis jogos para o Luqueta. E o Gustavo, se não der certo, aí contrata. Alexandre Ribeiro está com a gente também. Marcos Vinícius. Morales, o Cavalo foi dispensado porque cobrou reforços. Claudinei está com medo de bater de frente com a diretoria. Mas o Claudinei não fica desempregado. Se ele sair do Botafogo hoje, no dia seguinte ele está empregado. É um técnico que tem muito nome na Série B. Só acho uma ajuda de ação mexer no treinador com o time, com a diretoria que não contrata. Eu acho uma pena. O Vitória, o treinador do nível do Claudinei é para subir. Eu também acho, Vitória. O Gianni Rodrigues está com a gente também. Muito, muito, muito. Leonardo Fernandes, Marcela Nacone, Robson Paulin. Bom dia, Rocha está dizendo Marcela Nacone. Amigos da mesa, obrigado. José Alberto Baltazar está com a gente. O Botafogo está muito bem de zagueiro e goleiro. Gente, está fácil resolver o problema do Botafogo. Não, porque a zaga... O cinturão do meio campo é bom. Você não pode machucar o Darnay. A zaga é boa. Está fácil. Valquírio Fernandes, desde o ano passado o Botafogo recupera times que não estão ganhando nada. É só olhar o retrospecto, é verdade. Tem dois times que recuperam mortos. O São Paulo Futebol Clube e o Botafogo Futebol Clube. O João Vitor Domingos está com a gente. Sete pontos de oito disputados, é pouco. Rafael Salvador está com a gente também. Antônio Parente, obrigado. E o Laerte Parente. O Rafinha é bancado por alguém. Não é possível. Ele não sabe dominar uma bola. O nosso querido Peru, Laerte. O nosso Adelino. Grande Adelino. Pajol Adelino. Grande abraço. Companheiro de missa. Lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Grande abraço Adelino. José Balieiro. Rocha Uruqueta. É ruim demais. E o Jonathan Machado. Flávio Zanetti. Está com a gente também. Quem mais? Tony Protético. Está com a gente também. O Augusto Gabriel. Eu falei aqui. Não é? Rodrigo Souza. Bom, a galera está participando aí para valer. O Vitor falou uma coisa aqui. E é verdade. É verdade. Perguntar para o João Fuso. O Vitor, nós fizemos essa pergunta aqui para o João Fuso. João Fuso, você vai continuar na equipe, lá no departamento de futebol? Se você não tiver voto, então o que está acontecendo? Eu sei da lista do João Fuso, mas não está vindo os jogadores. E aí o Adalberto e o Léo Franco que continua com o Gustavo, a contratação, a bater o martelo. Então, Rocha, eu tenho que comentar porque eu nunca vou ficar e nunca fiquei em cima do mundo. Está parecendo a mesma coisa quanto está o Festus e o Luiz Pereira. Na hora do vamos ver, o Léo Franco e o Gustavo estão batendo o martelo. Os dois estão dizendo assim, não, não contrata esse e contrata esse. Não contrata esse e vamos atrás desse. Economiza aqui, economiza aqui. Então, parece que o João Fuso está falando, não está adiantando nada. Entendeu? Então, parece que está mantendo o que era com o Festus e com o Luiz Pereira. É, o José Alberto Baltazar. É difícil aguentar o Gustavo Henrique, Leandro Fernandes. E o Dodô, hein? É, uma das expectativas o Dodô. Já está no banco de reserva. Já no banco, já pode jogar. E o Francis, né? A gente está com uma esperança. O Francis deve. Eu vou falar um negócio aqui para vocês também, hein? Cara, já está recuperado. 100%. Já seria relacionado para o jogo de... Já deu para o Caxias. Sim, gente. Eu vou dizer uma coisa que eu nem sei aqui, tá? É apenas uma sugestão. Botafogo está precisando de atacante. Tudo bem que aconteceu ali o contratempo com o França e o Campeonato Paulista, mas é punir o Botafogo. Deixar o cara de fora é punir o Botafogo. Tudo bem. Eu compreendo que agora não levou para Caxias, porque o Claudinei leva 20 jogadores quando joga fora e 23 quando joga dentro. Então, amanhã, se eu não ver amanhã o Francis no banco de reservas do Botafogo, então, espera aí. Então, não precisa ter o Francis aí. Porque está patente que o Botafogo está carente de gols. O problema de gols do Botafogo é crônico. E, ó, o Botafogo não perdeu o gol só com o Tanque. O Botafogo perdeu o gol com o Tanque. O Botafogo perdeu o gol com o Ronald. O Botafogo perdeu um monte de gol com o Gustavo Henrique. O Botafogo perdeu um gol com o Luqueta. Se não me falha a memória contra o Guarani, debaixo do gol e sem goleiro, a bola enrolou nas pernas dele. Havaí também. Perdeu dois contra o Havaí. Nós estamos falando aqui, não é o Tanque que está perdendo o gol. É o Gustavo Henrique, é o Luqueta, é o Murilo. Então, o problema de gol do Botafogo é crônico. Você tem um cara que pode, que pode, que pode ajudar. Porque é o que o torcedor fala aqui. O Francis, mesmo meia boca, o Francis pode... E a informação? Não sei se o João pode trazer a informação. Se não tiver o Francis amanhã no banco de reserva, para, né, meu? Acaba com o piqui de Goiás. Então, libera o cara, segue sua vida e contrata outro, né? Eu acho que o João pode até falar melhor. Parece que a informação que nós temos é que não vai para o jogo. Fala, João. Não, então. O Francis, ele está no press kit, né, que a assessoria de imprensa do Botafogo envia para a gente antes das partidas. A informação que a gente tem é que o Francis está apto, está pronto para jogar, já está treinando. Mas nesse press kit, o Francis está no departamento médico. A gente vê aqui o jogador de suspenso, o Jordan, e aí pendurado está a informação também o Ronald, né? E no departamento está o Francis, Matheus Anjos, Val e Wellington Tank. Então, no press kit que a assessoria de imprensa manda para a imprensa em geral, né, a assessoria de imprensa do Botafogo, o Francis consta como está no departamento médico. Mas a informação que a gente tem é do próprio jogador e de outras pessoas ligadas ao clube, é que o jogador está treinando normalmente. Então, não sei o que aconteceu em relação a isso. Eu tive a informação da própria assessoria de imprensa, que o Francis já poderia ser, já estava à disposição do treinador. Já estava. Mas pode ter sido um pouco de digitação ou que não apagaram. É por isso que eu sei que o número de jogadores que vão jogar fora é 20, e os que jogam dentro são 23. Então, assim, nesse puta problema crônico que o Botafogo está, que não marca gol e não marca gol com vários jogadores, assim, o Dodô tem que voltar imediatamente, o Francis também, né, porque esquece o tanque para amanhã. O tanque, pelo protocolo da CBF, estando assintomático, são 10 dias. Se ele não sentir nada, está com Covid, mas não sentiu nada, o protocolo da CBF é afasta o cara 10 dias. Então, o tanque testou terça-feira, passada. Amanhã é completo uma semana. Talvez o tanque já volte contra a Ponte Preta. Amanhã o tanque está fora pelo protocolo. O Val também está fora pelo protocolo da CBF. Mas o Val é antes, viu? São 10 dias. O Val pegou Covid já depois do jogo contra o Figueirense. Aí fez a contraprova, que é antes do jogo, aí testou positivo mesmo, o Val saiu. Então, o Val ganhou 3 dias a menos, a mais, a menos, né? É, 3 dias a menos que o tanque, tá? Então, o Val pode voltar antes que o tanque. Bom, o nosso Sérgio Trevisan aqui. Amanhã o Gustavo Henrique desencanta, não é? Luiz Fernando Matos, Galego, está com a gente. Não tem como trocar 3 por 1, está dizendo aqui. O André Lima também está assistindo a gente. Mais um minuto, João. Olha, torcedor do comercial, espera aí, hein? Tem uma notícia que a W Sports vai dar. Tudo vai encaminhando bem com a empresa. A papelada está no departamento jurídico. Mas chegou uma informação na W Sports que a empresa, e olha, é um bom jogador esse cara aí, hein? Já colocaria à disposição do comercial, tipo, para ajudar a subir, um jogador que passou pela seleção brasileira, Atlético Mineiro? Corinthians. Corinthians. Bahia. Então tá. Então é uma informação, não é uma informação oficial, mas é uma informação que chegou. O jogador está sem clube, não é? Então, torcedor do comercial, aguarde aí mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. A gente vai falar em um minuto e volta já já. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum! Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel alívio. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, tá aí o resumão do Botafogo, né? Amanhã a gente vai exibir a... Vamos pegar só um trechinho do técnico do Botafogo, porque amanhã ele vai dar outra entrevista de novo. Porque amanhã é dia de jogo. Só um trechinho aí do... Oi? Tá. Então tá bom. Olha, torcedor do comercial, a gente já já vai falar do Leão do Norte aqui, hein? Olha, já já então a gente vai trazer aqui o técnico Claudinei e vamos falar do comercial para aproveitar o período de televisão. O comercial está fechando mesmo a parceria. Já já vou falar mais no Botafogo. O comercial está fechando uma parceria. Tudo está negociado. Está no departamento jurídico. O comercial não quer quebrar a cara. De novo, está sendo... A diretoria está fazendo um excelente trabalho. A informação que a W Sports tem é que esta empresa, que tem um bom dinheiro, pode trazer jogadores... Pode, hein, gente? Trazer jogadores para ajudar o comercial a subir. Um desses jogadores é esse aqui, que você vai ver as imagens. É o jogador Clayton. Ele tem base de seleção brasileira, Corinthians. Aí ele está com o uniforme do Atlético Mineiro. Nós temos, inclusive, os dados. A empresa daria 100 mil reais na mão dele para ele vir para o comercial e ajudar o comercial a subir. É este o jogador. Então, assim, vamos lá. Então, primeiro, a W Sports não está dizendo que está fechado, porque não está. Está tudo muito bem encaminhado. Papelada toda no departamento jurídico do comercial. E a empresa que tem um bom dinheiro para mostrar as boas-vindas e o seu interesse. A informação é que já alugou o Inove para o comercial treinar, não é? Para fazer lá o seu trabalho de treinamento. E que a empresa estaria oferecendo uma grana para o Clayton, que está aí na tela, jogar até o final da Série A3 para o comercial subir para a Série A2. Morales, e aí? Nossa, coisa linda, né? A gente, a expectativa... 24 anos ele tem. 24 anos. Eu não entendo porque o ano passado ele não jogou. Esse ano está sem clube de novo. Muitas contusões do ano passado, né? O último clube dele do Vasco. Enfim, agora é o Cleito, né? Se recuperar e jogar uma Série A3... Então, gente... Aí ele está jogando pela seleção de base. E outra coisa, não vai afetar nada o elenco do comercial vindo do Cleito. Não, porque é só ajudar os jogadores. Porque o dinheiro não é do comercial. Sim, não, mas estou dizendo assim, atrapalhar o ego do elenco? Não, não. Ué, peraí, quem não quer ter o Cleito no seu time? Agora, lembrando que a informação é muito consignada, muito consignada. A minha fonte, tudo que ela tem dito, tem acontecido. Rocha ainda não fechou, vai fechar. A documentação já está na mão do comercial, né? Então, assim... Então, são estas as informações que a gente tem. Para a galera da televisão aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Amanhã estamos juntos no Canal 9 da NET, tá bom? Então, amanhã estamos juntos no Canal 9 da NET. Bota mais um pouco do jogador aí. Cleiton está sem clube, ano passado teve um ano de muitas lesões, quer dizer... Então, ele teria aí um dinheiro pago pela empresa que está propondo uma parceria ao comercial. Só comercial, que é tudo preto no branco. Tudo, 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 tudo. O João Vitor Cristóvão, e aí? É, Rocha, é um atacante que vem para resolver muitos, enfim, problemas do comercial que poderia ter lá na frente. Na minha opinião, assim, a gente sempre se preocupa, né? Vem um jogador, às vezes, que chegou muito em clube grande, já passou pela seleção brasileira de base, e aí chega aqui com um status diferenciado, né? Acaba achando que é melhor do que os outros, e aí a coisa acaba complicando. Mas eu não conheço o atleta, não sei da personalidade dele, mas na minha opinião, assim, como é um jogador jovem, ele está ainda buscando um espaço a mais na carreira, né? Ele tem apenas 24 anos, está sem clube, né? Então ele teria que recuperar um pouco da forma física, na minha opinião, para poder jogar um jogo inteiro, para poder estar à disposição. Então, lembrando que hoje podem ter cinco substituições, positivo a mais para a chegada de um atleta que não está jogando, porque ele pode jogar apenas um período do jogo, e aí tem mais quatro substituições para fazer, né? Caso ele precise sair. Então, e ele é jovem, né? Não é aquele medalhão antigo, velho, aquela pessoa mais velha, fui ver um pouco grosseiro, né? Mas aquele jogador mais velho, assim, que chega para cá, só para ganhar dinheiro e não quer mais nada com nada na carreira, né? Já está encerrando a carreira. Como ele é um jogador jovem de 24 anos, ele chega com ambição, né? Ele deve querer jogar aí mais 10 anos, pelo menos, para poder, enfim, sustentar sua família e poder trabalhar. Então, com essa ambição dele, chegando num clube que pode dar uma visibilidade boa para ele, que muitos empresários vão no estático contra a Bassa assistir jogos, enfim, acompanham o comercial, pode ser que é uma boa, né? Para poder chegar a um jogador desse nível, para ajudar o comercial ao acesso da Série A3. Bom, lembrando que o comercial não aceitou ainda. Gente, para deixar bem claro, tá, a informação. Não tem nada certo, o comercial não aceitou ainda, o grupo está oferecendo, né? Na verdade, o grupo está dizendo, olha, nossa intenção é essa, nós já vamos trazer jogador aqui logo de cara para mostrar que o nosso interesse é esse, é esse, é esse, é esse. Então, assim, o comercial não aceitou ainda, eu nem sei se esse assunto foi discutido dentro do comercial, é que eu tenho uma fonte muito ligada, a fonte, inclusive, é muito ligada à empresa, né? Então, tudo que a fonte está me dizendo está acontecendo. Olha, não acertou ainda, estão olhando, o comercial está vendo vírgula por vírgula, ponto por ponto, e assim foi a minha fonte. E olha só, se o negócio for fechado, o grupo já quer trazer o jogador Cleiton. Mas, assim, não estou dizendo aqui que o comercial aceitou, não estou dizendo que o comercial estudou, não estou dizendo que o Fael aprovou nada. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque senão alguém vai dizer, ah, está plantando notícia, não estou plantando nada, porque eu não estou dizendo, eu estou dizendo aqui que o comercial talvez nem saiba disso, que o Fael nem saiba disso, eu sei porque a empresa disse, olha, através da minha fonte, se nós fecharmos, nós vamos trazer para o comercial. Então, o comercial não está contratando ninguém, está seguindo a sua vidinha e tal, é só uma notícia que eu tenho que dar. Notícia. Agora, me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque um jogador de 24 anos, que tem base na seleção brasileira, que tem Corinthians nas costas, que tem Atlético Mineiro, que tem 24 anos e que está livre, não sei, eu não estou azarando o jogador, mas eu acho muito estranho. Ele passou por onde? Atlético, Corinthians? Não, a melhor fase dele foi o Atlético Mineiro, gente, a melhor fase. Seleção brasileira. Ele foi para o Corinthians, o cara, ele quase usou pouco o cara dele, ele usou pouco, ele já trabalha assim um tempo, ele era um Everaldo hoje, outro Everaldo, ele ficou no banco, então só para você entender, onde ele está, então ele foi muito bem no Atlético Mineiro, muito bem. Então, tá, 24 anos, livre, não sei, pode ter boi na linha. Ele é um jogador, ele é do Atlético Mineiro, não sei se está com o contrato ainda, isso não consta aqui nas informações que eu tenho, então assim, ele fez, em 2017, ele fez 14 jogos pelo Corinthians, e fez dois gols, aí ele foi para o Atlético Mineiro no mesmo ano, fez 16 jogos, e dois gols. Aí, em 2018, ele jogou pelo Bahia, 12 jogos, dois gols, e depois, no Atlético Mineiro, não jogou, em 2018, quando voltou para lá, e no ano passado, ele estava no Vasco, e lá no Vasco, ele fez sete jogos apenas, e não marcou nenhum gol. Então, é um jogador que está aí, mais de um ano sem jogar, porque no passado, só fez sete jogos com a equipe do Vasco. Então, só repetindo, se fechar negócio, é que a empresa, é que a empresa, vai efetivamente, trazer aqui para a gente, né? Então, a gente vai, vai trazer. A gente já já vai falar, mais do comercial, mas de qualquer maneira, é um jogador que interessa muito ao comercial, tem gente falando até de Série B, do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mandar um abraço para o amigo Rogerinho, lá da Dislabe, está me ligando aqui. Rogerinho, tem bola hoje? Eu vou te ligar daqui a pouquinho, Rogerinho. Grande torcedor do Santos, Rogerinho da Dislabe, e assistiu comigo o jogo do Santos, na cabine do estádio da Vila Belém. Operaram o Santos ontem. O quê? Operaram o Santos ontem. Operaram o Santos ontem. Vermonhoso. Tá, vergonhoso. Fala aí, João, o que você quer falar, que eu vou atender meu amigo Rogerinho aqui. Não, eu queria, já que o Moraes falou que operaram o Santos, eu queria falar que operaram o São Paulo, o João deu um soco no zagueiro de São Paulo, era para ser expulso, não foi expulso, e mesmo assim o São Paulo ganhou. Deixa eu falar aqui, vai, você perdeu ontem, aliás, a Diontex, que você falou que é São Paulo, que o São Paulo não saia, o Diontex ficou ontem para o Corinthians, tá? O Diontex, mas não foi, foi na Arena, não foi. Ah, tá legal. Foi lá no Paletone, foi. Tá bom, legal. Bom, aí a galera aqui, Luiz Fernando Galego, eu já falei aqui, o André Lima, o Nugo Castellini, Nugo, obrigado, todo dia estamos aqui às 11 horas da manhã, José Alberto Matazar, esse Francis para mim, é bananeira, já deu cacho, está dizendo ele aqui. Francis bananeira, essa foi boa. Bom dia, Roxinho, Alex Maranhão no Botafogo, é uma boa opção? Nossa, muito bom. O André Lima só manda sugestão boa aqui, muito bom. Vou colocar você, André, em contato com o Geofuso, que você dá cada boa sugestão aqui. Não, o Geofuso não adianta, porque ele não está pitando nada. Tem que buscar bons reforços, que chutam bem no gol. Roxinha, não fala que vai chegar jogador que está sem time, que o Botafogo vai atrás, está dizendo aqui, é o Sérgio Trevisano, é o Charles Douglas, está aqui também, é o Augusto Freori. Bom, o Antenor Marques está com a gente, tem muita gente aqui, o Newton Lopes, esse Cleiton jogaria no Botafogo, está dizendo o João Vitor Domingos aqui. Nossa, jogava fácil. José Carlos Tropeano Arroio, nosso querido Tropeano, parabéns comercial, pé no chão, a diretoria sabe o que vai ser melhor para o crescimento do Leão, cenário nacional e internacional, isso mesmo. Bom jogador o Cleiton, mas por que não estar no clube da Série A ou Série B do Brasileiro? Simvaldo Soares, Walter Custódio, galera, todo dia tem programa aqui no Facebook, no YouTube, tá? E às 7 da noite no canal 9 da NET. O João Vitor Domingos, ele foi campeão brasileiro no Corinthians de 2015, se eu não estiver enganado, não é? Renato Melo, o João Tonelli, Caio Vieira, Elias Isaac Neto, apesar do salário ser muito bom, não seria melhor trazer três jogadores para ganhar menos, o Geraldo Martins está com a gente, o João Tonelli também, o João Luiz Moraes, que é quem? José Luiz? Não, João Luiz, José Luiz. Tá prestando atenção no programa? É, mas o que você está fazendo? Peraí, peraí, ele falou João Luiz, é José Luiz, quem tá prestando atenção, sou eu? Ele tá vendo o sexy hot aqui, o seu minutinho. Você tá louco. Fernandinho da Mancha, no Figueira aí se jogou muito, tá dizendo o Cleiton aqui, né? O Gustavo Henrique, Elias Isaac, primeiro tem que dar certo, a parceria, né? Isso, Matheus Pompolo com a gente, bom dia Rochinha equipe, bom dia, bom dia Matheus, grande abraço, Matheusinho, toda a equipe, Luiz de Paula, Paulo Domingos, é... Bom, o Rocha, só confirmando, ele não jogou 2015, como eu disse aqui, com o Carilli, jogou em 2017, ele foi campeão em 2017 com o Carilli, ele tava pouco no segundo tempo, Então tá, então, só pra... Foi a melhor fase da carreira dele, ele jogou pelo Figueirense, foram 56 jogos e 17 gols marcados. Então tá, me estranha ele ser muito novo e tá parado, eu queria muito saber. Não, duas contusões sérias, teve. E assim, vou repetir pra ninguém achar que a Dallas Sports tá soltando o balão, pelo amor de Deus, né, o comercial nem se... Ou sabe disso, não vai se manifestar, mas não tá contratando ainda, o Fael não pediu, o Fael não aprovou, a parceria. Se for acertada é a parceria, atrás do jogador. Também, se não for pra trazer o jogador, o fato é que o comercial tá montadinho, bonitinho, bem administrado, comercial é um exemplo hoje de administração aí, pros times da Série A3, da Série A2, tá tudo... Cara, eu acho que assim, nada pode atrapalhar o comercial. Tá tudo bonitinho, bem cuidado, vamos começar logo essa Série A3, a gente tá precisando logo começar essa Série A3, tá bom? Aí sim, a gente vai conseguir realizar um trabalho bem interessante, um trabalho bem legal. Se tiver jogador bom, se der certo essa parceria, antes de terminar a Série A3, que bom. Se não acontecer, o comercial tá bonitinho, tá direitinho, navegando por águas calmas e vamos aguardar a Série A3, tá certo, seu moral? Eu acho que tem que... Primeiro fecha a parceria, depois vai atrás do... Não desperdiça o Cleito, na minha opinião, não desperdiça, não desperdiça, mas primeiro fecha a parceria, depois o Cleito. Tá bom. E não é por acaso que a informação chegou até a gente aqui, né? Então, só pra ter mais uma ideia. O que mais do Leão do Norte, João Vitor? É, hoje o comercial volta a treinar, né? Tá treinando, não está treinando mais o estágio contravaços. Todos os dias, às 15 horas, o clube sai pra treinar, né? Então, cada dia eu tô decidindo um lugar, a maioria deles tá sendo lá na E9, né? Pro comercial poder fazer seus treinamentos. E... E aí tem essa informação, né? Que a parceria comercial tá analisando tudo que a empresa deixou lá, pra poder aceitar ou não a proposta, ou devolver a proposta com outras exigências. Tá bom. Tomara que dê certo. E o comercial sabe exatamente o que vai fazer. Dia 19, começa o Campeonato Paulista da Série A3. Sobre o Campeonato, nenhuma novidade, né? Não, nenhuma. E... Ontem já saiu a Série A2, né? A fase final, parece que alguns times queriam brigar pra jogar um jogo só. Que agora é mata-mata, né? Mas a Federação não aceitou, vai ter dois jogos mesmo. E de volta, tá? Tá bom, legal. Pois bem, então aí as notícias do comercial, uma boa notícia aí com relação a esse jogador, tomara que dê certo. Gente, a gente também tem procurado a diretoria do comercial pra falar sobre o assunto. A diretoria do comercial não quer falar, e eu dou razão em que pese eu precisar da entrevista, mas eu dou razão, porque eu não tenho o que falar, não tá fechada a parceria. Então eu dou razão à diretoria do comercial. Claro que eu quero uma entrevista, eu vivo disso. mas olha, tá com os pés no chão, tá bonitinho, tá direitinho, então, a diretoria do comercial tem razão em não dar entrevista pra ninguém, porque não tem nada fechado. Mais um minuto, João, pra gente continuar falando de futebol. W Sports, a sua paixão pelo futebol, é a nossa inspiração dia a dia. E o técnico do Guarani chegou lá, você conhece ele? Chegou o técnico do Guarani, vamos falar sobre isso. Futebol, o melhor do futebol está aqui na W Sports, amanhã transmissão de Botafogo e Cuiabá. Um minuto, a gente volta já já. No campo, precisão é produtividade, e alta precisão é com a AgriMak. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na AgriMak. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. AgriMak Pneus. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo Dago e Goteirinha, o melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração, e claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo Dago e Goteirinha, Rua José Buisque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo Dago e Goteirinha, turbinando a sua festa. Darley, goleiro do Botafogo, passa na tela do W Sports. Olha aí o goleirão do Pantera. No meu modo de ver, a gente tem tentado jogar do mesmo jeito que a gente joga em casa, a gente tem tentado jogar fora, mas dentro de casa a gente tem que propor mais o jogo, pela questão do time vir mais fechado. e estamos fazendo bons jogos. Infelizmente, a bola não tem entrado, o que tem dificultado os resultados dentro de casa, mas a gente está trabalhando bastante nisso. O professor tem falado bastante com a gente. A questão de não estar conseguindo os pontos dentro de casa, como a gente está conseguindo fora, eu acho que não é pela postura, porque a gente tenta fazer o mesmo jogo dentro de casa, do mesmo jeito que a gente faz fora. Então, eu acho que é mais uma concentração ali para tentar botar a bola para dentro e conseguir os três pontos. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Diferente do que aconteceu na temporada passada, por exemplo, esse ano você tem aparecido bem menos e é o goleiro do campeonato com menos defesas por jogo, com média de 0,8. O sistema defensivo da equipe tem sido um dos pontos positivos e você tem notado que o time tem passado mais segurança? Com certeza. Isso é importante para o grupo, para o time, ter sido muito sólido ali a defesa, o que é muito bom para o goleiro também. Apesar de estar tendo algumas trocas, o sistema defensivo, começando lá da frente, como eu falo sempre, do atacante marcando, tem ajudado bastante. Então, a gente procura fazer tudo o que o professor tem falado e tem dado certo. A gente tem sofrido menos, o que é muito importante para o grupo e fico feliz pelo time. A gente que está ali atrás vê a dedicação de todos e aquilo, a gente trabalha para tomar o menos gol possível. A outra pergunta é quando o time perde quase sempre, as críticas recaem sobre o goleiro e os demais jogadores da defesa. Agora que o time não está tendo uma campanha melhor por não aproveitar as chances na frente, vocês da defesa têm feito uma cobrança aos atacantes? Essa situação de tantos gols perdidos vem incomodando? Cara, ali a gente cobra todo mundo, não só os atacantes. Ali a gente cobra todo mundo, porque é um grupo. E claro que tem a cobrança, precisa ter a cobrança, porque todos querem ganhar. Isso é o que a gente almeja, sempre os três pontos. Claro que tem a cobrança, tanto minha, tanto dos outros companheiros, do treinador. Todos querem os três pontos, então a gente tem que cobrar. E com fé em Deus, muito trabalho, as coisas vão acontecer e os gols vão começar a aparecer. Ok, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Darley, essas mudanças constantes no sistema defensivo do Botafogo representam o que para você, goleiro? As trocas laterais, zagueiros, volantes, tem algum impacto negativo ou positivo na sua opinião? Cara, eu acho que é até positivo, porque mesmo trocando, o grupo vem desenvolvendo um bom futebol, principalmente na parte defensiva. Então, isso mostra a força do grupo, que é muito importante para a gente. E fico feliz por isso, porque mesmo com todas as mudanças, a gente tem dado uma resposta ali na parte defensiva. E a gente espera continuar desse jeito, cara. Defendendo bem e atacando bem também. É o que a gente procura. A gente sabe que não foi um começo do jeito que a gente queria, mas a gente vai sempre em busca dos três pontos. E esperamos, né, já contra o Cuiabá fazer uma grande partida e conseguir esses três pontos que a gente tanto almeja. Agora a pergunta do João Vitor Menezes, da W Sports. Na sua opinião, o que o Botafogo tem que fazer para superar o Cuiabá? Cara, eu acho que é continuar jogando. Continuar jogando, empenhando. A gente sabe que todos os jogos são jogos difíceis e esse não vai ser diferente. Então, a gente tem que dar algo a mais sempre. Pegar o que foi feito de bom nos outros jogos e fazer melhor. Esse é o meu pensamento, é o pensamento de todos. A gente almeja coisas grandes dentro dessa competição e para isso a gente tem que pensar de jogo a jogo. Bom, Darley, né, meu? Bom, Darley. A defesa não tem culpa nenhuma. A defesa do Botafogo é uma bela de uma defesa. Com certeza. O Botafogo, olha, o Botafogo é preciso reconhecer que nesses últimos anos, cara, o Botafogo teve zagueiros aí de, putz, Nailor. Quem mais aí? Me ajuda aí. Luiz Otávio. Oi? É, o Sazagruxo faz bastante tempo, mas bom zagueiro também. Mas agora, recentemente, né? O Sazagruxo é volante. Você está dormindo, João? Mas, olha, a defesa do Botafogo está um espetáculo. Olha, a gente não falou aqui sobre o Romão, hein? Para mim, se eu tivesse que eleger o melhor jogador, a gente não elegeu porque estava com pressa que eu queria a parmejana. o Romão, para mim, eu elegeria o Romão o melhor jogador em campo. Junto com o Soteudo, eu acho, do interior. Junto com o Romão. O Rocha, mas... Olha, o que é legal da W Sports é isso, né? A gente fala umas besteiras aqui de vez em quando, mas a gente acerta muito. Nós falamos do Romão no meio de campo a semana inteira. Naquela, mas o Gilson vai jogar? Vai o Romão. Joga o Romão para o meio. Quer dizer, e ele, cara, ele foi bem, hein? Porque nós estávamos sabendo que não ia jogar o Matheus Anjos, né? Você falou, vamos colocar, dobrar. E vou dizer uma coisa, contra o Cuiabá, não precisa mudar muita coisa não, o time, hein? Eu tiraria o Gustavo Henrique. Não, não, eu tiraria o Gustavo Henrique. Eu tiraria o Gustavo Henrique. Eu não... Cara, sim, meu. Eu tiraria o Gustavo Henrique, tá? E o Bolt é dúvida e Matheus Anjos também é dúvida, tá? É. É, o Bolt está sentindo muito calor, viu? O Bolt quando joga em horário de manhã, horário de pico, muito sol, o desgaste dele é visível quando eu narro futebol. O desgaste, ele também tomou uma paulistinha, né? Tomou, tomou. E você sabe como que tira uma paulistinha, né? Sabe como que um tira? É palhaçado? Não, não, é sério, gente, é sério. Como é que tira a paulistinha? O Puruca está rindo, já o João também. Ele não pode falar nada aqui, ó. Sabe aquele rolo de fazer pão? Pão, sim. Ou uma garrafa, garrafa de 600 ml. Você passa bem no carocinho, lembro da da paulistinha. A paulistinha é o seguinte, nasce um carocinho no músculo. E você tem que tirar, adivinha o que você tem que fazer? Ficar mordendo toalha, porque dói demais, eu acho. Dói demais, eu acho. Dói demais. Só não pode morder a fronha, a toalha pode. É. A fronha não. Não pode. Ô, João Vitor, estamos indo embora. Grande abraço para você, João Vitor. Ah, tem o técnico do Guarani, peraí. Tem o técnico do Guarani. O Darlene falou que está todo mundo sendo cobrado lá. Que bom. Eu só... Não é a prioridade, tá? Não é a prioridade, mas precisa de uma soma para o Darlene também, tá? Vamos ver o que promete o Catalá, técnico do Guarani. Está na tela. Aí depois tem o Fernando Diniz também, que hoje eu vou passar. O São Paulo ganhou do Corinthians. Quando perde, eu não passo. Quando ganho, eu passo. Olha aí o técnico do Guarani novo. Eu penso que é um privilégio poder dirigir uma equipe dessa grandeza. Confio muito no trabalho dos atletas. Essa dificuldade de pegar a equipe com uma competição em andamento sempre dificulta que você tenha uma sequência de pré-temporada, que você possa construir algumas ideias de maneira mais consolidada. Mas com parceria dos jogadores, boa vontade e respeito, eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso acontecer em pouco tempo. Ricardo, o estilo de jogo de manter posse de bola, o time do Mirassol, pelo que a gente acompanhou, era um pouco diferente. Claro que você não tem jogadores com as mesmas características, né? Você pretende mudar esse estilo que vinha sendo adotado pelo Guarani ou fazer apenas algumas adaptações? Eu penso que o estilo, ele é construído pelos jogadores, pela característica deles, aproveitando tudo aquilo que eles têm de melhor para oferecer. Então, a identidade que será construída, será uma identidade pertencente a este grupo de atletas e não a mim. Eu acho que o meu caminho é facilitar para que as coisas aconteçam, aproveitando o melhor de cada um deles. Carlos Rodrigues, Rádio Central, Ricardo, uma boa tarde, seja bem-vindo, boa sorte e sucesso nessa trajetória no Guarani. Eu queria que você falasse como é assumir o clube numa situação complicada, né? O Guarani vem de um ano que começou bem no Campeonato Paulista, depois da paralisação tudo mudou e o início de Série B é muito ruim. São cinco derrotas em seis jogos. Amanhã tem uma partida já com áreas de decisão contra o Oeste, em que a recuperação é muito necessária. Como é que você vê a situação atual no Guarani na Série B do Brasileiro? Penso que nós temos que fazer aquilo que pertence à identidade do esportista de alto rendimento, que é competir, representar bem as cores do clube, com o objetivo de pontuar e trazer o maior número de vitórias para dentro do nosso vestiário. E só isso vai nos impulsionar para cima na tabela, que é o grande objetivo. E até em cima da pergunta que foi feita já pelo Guarizzo, a gente sabe que o estilo do Carpini está incorporado desde o ano passado, alguns jogadores estão desde então, outros chegaram, mas também já se adequaram a esse estilo. Mesmo que você opte por fazer algumas mudanças, algumas adaptações dentro da sua filosofia, você acha que isso vai ser possível agora, ainda mais nesse ano atípico, em que a Série B vai ser uma maratona, um jogo atrás do outro? Ou você acha que vai precisar de tempo para isso? E tempo que você não vai ter muito, mas tentar aproveitar as poucas semanas de folga, ou 100 jogos que você vai ter, para tentar implantar um pouco do seu estilo dentro do que o time já apresenta? Eu penso que o trabalho do treinador é buscar soluções para os problemas, ficar olhando para os lados e se lamentando em função ao pouco tempo de trabalho. O trabalho não é inteligente, inteligente é olhar para o que nós temos dentro, aquilo que os jogadores podem oferecer, aproveitar ao máximo os excelentes pontos existentes já de uma equipe organizada, potencializar isso para que a gente retome o caminho das vitórias. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Bom dia, Ricardo, seja muito bem-vindo ao Guarani. Gostaria de saber qual é a análise que você faz dentro daquilo que você já observou assistindo os jogos em relação ao elenco do Guarani. Como é que você enxerga ele, se você ainda vê necessidade de mais reforços? Entendo que o grupo é qualificado, sobre reforços nós trataremos internamente, caso haja necessidade. Obviamente que um clube do tamanho do Guarani vai estar sempre de olho no mercado e pronto para aproveitar boas oportunidades que possam surgir no decorrer da vida. Todos os clubes onde eu pude ter o privilégio de trabalhar são desafios grandes, porque a maneira como eu encaro a minha carreira e o trabalho é que faz desse desafio grande. Então, o objetivo sempre vai ser o mesmo, vencer partidas, colocar o Guarani no topo da tabela. Nós não podemos percorrer cinco, seis rodadas em um dia, isso vai ser com o tempo e o tempo vai trazer o resultado, não tenho dúvida nenhuma disso. Ricardo, eu gostaria que você também fizesse uma análise aí do atual elenco do Guarani. Se você já conhece aí alguns jogadores, já trabalhou com alguns deles, enfim, você pretende pedir mais contratações para a diretoria? Como eu disse antes, o Guarani é um clube gigante, vai estar de olho no mercado, se a gente entender que tem alguma oportunidade boa e que vai na direção de alguma necessidade eventual do elenco, que será sempre tratado internamente, nós faremos para qualificar o que já há aqui dentro. Está aí, portanto, senhores, a palavra do treinador do Guarani, novo treinador. O Guarani tem apenas uma vitória. Olha, estamos com o vídeo do Corinthians aqui. O Corinthians acabou de lançar um vídeo oficial sobre a parceria. Bonito vídeo, hein? Se é corintiano, fica aí. Se você não é, fica aí também. Bom, o Catalá... Bom treinador, mas assim, eu diria o quê? Eu diria que o Carpino é do mesmo nível que o Catalá. Então, eu vou falar o negócio aqui, viu, João? O que precisa ser feito? O Guarani está com o pensamento pequeno também, porque o Guarani é um time desse tamanho aí, o campeão brasileiro, tinha que trazer o cara mais parrudo. É, o que precisa lá é pagar o salário, né? E aí, João? O Catalá, perdão, o Catalá até agora não dirigiu um time com torcida forte, né? Que tem uma pressão, que tem o conselho ali que pressiona, diretores que estão sempre lá pressionando a equipe, o time, né? Os treinadores, porque é o que precisa bem mais tranquilo para se treinar. O Virassol fez uma boa campanha no comando dele, mas a cidade é pequena, não tem tanta pressão. Agora, vamos ver como esse... O desenvolvimento dele aí no Guarani, num time com muita torcida e numa pressão gigantesca agora, dá para conseguir vitória. Desde o Campeonato Paulista, o Guarani não veio bem nas competições de disputa. Sabe por que o apelido Catalá, Rocha? Por quê? Ele não jogou muita bola, né? E aí, quando ele jogava, os caras falavam assim... Ah, Catalá, Catalá, Catalá! É, aí... Não! Olha a cara de João, olha a cara de João Vítor Cristóvão! Olha aí o vídeo do Corinthians! Vai não durar hoje! A Arena Ipera! Vamos lá dar uma olhada! Vai ser bonito, hein? Meia noite! Posso, doutor? Vou virar hoje! E aí Música O Cristóvão até se emociona, olha lá, olha ali cheio d'água dele Olha lá, ele gosta, Rocha Vem aí, Arena Genericão, é isso mesmo? É sempre assim, é sempre assim Só arrumar a encreca com a torcida do Corinthians aí, hein? Bom Oi, Dr. Morales aí, João Lindo vídeo, hein? A Arena, então, Corinthians inaugura a Irene Pera A Ipera é uma indústria farmacêutica dona de várias marcas que você conhece Doril, Biotônico Fontoura, Benegrim, Nivea Os caras são os maiores hoje aí Oi! O Joãozinho fez uma homenagem aí pro Morales na hora que ele foi fazer a explicação de como, ah lá, Dr. Morales, especialista em paulistinhas E ele sabe como tirar uma paulistinha, entendeu? É, boa Olha o técnico do São Paulo falando da vitória com o Corinthians, vê se eu posso, bota aí o técnico do tricolor do Morumbi ontem Ah, não é mais o professor Pardal, né? Não É, não é mais, né? Continua achando ele bom treinador Vai ganhar o do Corinthians, quando ganha o do Corinthians vale tudo Fala, Diniz Então, onde o São Paulo pode chegar, obviamente, que a gente só pensa em chegar na frente Chegar no título A gente vai brigar Pra conseguir dar essa alegria pro nosso torcedor Como a gente deu hoje Que os torcedores têm um domingo feliz O campeonato tem chance de ganhar o campeonato Não tem, pra mim, favor Que eles conseguirem jogar bem Eu acho que o São Paulo hoje jogou muito bem Do começo até o final do jogo Primeiro tempo a gente teve um domínio mais claro Jogou bem também lá contra o Vasco Quando perdeu A gente não discute muito quem joga bem A gente acaba discutindo quem ganha e quem perde E o São Paulo hoje jogou bem E ganhou o jogo, que é mais importante E deixou o seu torcedor feliz Pedro Nascimento Gazeta.net Boa tarde, Nis Parabéns pela vitória no Clássico Eu queria saber de você Na verdade, você sempre diz que escala os melhores jogadores para cada um dos jogos É uma análise circunstancial mesmo Só que hoje, o Reinaldo suspenso Você poderia ter colocado o Léo na lateral esquerda E optou pelo Lisieiro improvisado ali no setor Eu queria saber se isso, de uma certa forma Diz para o torcedor e para quem acompanha o São Paulo Que a zaga titular do São Paulo a partir de hoje Ou desde esses últimos jogos É o Léo e o Diego mesmo O titular são todos os jogadores que estão aqui A gente escolhe, como você mesmo disse O que é melhor para o São Paulo no momento E os dois jogaram bem desde que eu os coloquei E eu resolvi não mexer Porque atenderam muito bem a expectativa Então eu não quis tirar o Léo dali Foi uma das... A minha intenção era manter o Léo Que de novo hoje fez uma grande partida E ajudou muito o time Tanto na marcação quanto na construção E o Lisieiro, na minha opinião E o Lisieiro não foi a improvisação O Lisieiro jogou muitas vezes de lateral esquerda na base É um jogador que conhece a posição E no modelo de jogo que a gente joga Ele se encaixa muito bem também Jogando pela lateral esquerda Alessandro Jodar TV Globo Está ativo Está me ouvindo? Estou aqui Beleza? Redundando no gol No fim das contas E o Brenner que tinha muita confiança Nessa jogada de cruzamento E ele que falou Para mim Que as jogadas de cruzamento Para cruzar Que ele teria a chance ali De fazer o gol Então a gente trocou Eu orientei ele um pouco na marcação Você vai alterando o time E vai às vezes perdendo um pouco do padrão Tanto de construção quanto de marcação E ele ficando ali do meu lado Era mais fácil para eu orientá-lo Fazia muito tempo que ele não jogava E ele acabou sendo premiado com um gol É um jogador que eu conheço bem Que eu gosto muito Já tinha levado ele para o Fluminense Quando eu cheguei aqui E pedi o retorno do Brenner E é um cara que tem uma intimidade Muito grande com o gol Então ficou todo mundo muito feliz Com essa animação dele Eu ia continuar a entrevista Mas ele está tão animado Que eu vou parar a entrevista O João Vitor, grande abraço Valeu Um grande abraço para você E para todo mundo que acompanha a gente Tá bom Morales Abraço Valeu João Tamo junto Valeu Rocha Um forte abraço Obrigado Obrigado pelo carinho Pela audiência O programa daqui a pouquinho Está no podcast Hoje 7 da noite No canal 9 da NET E para quem perdeu alguma coisa Está na íntegra No Facebook WSports News No Youtube WSports News Ou no podcast Se você quiser ouvir Como somente áudio Está lá no Spotify A WSports está na Spotify Ótima tarde Obrigado pelo carinho Uma ótima noite Para quem nos acompanha pela televisão Fiquem com Deus Até amanhã Tchau 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 Tchau